Fala aí meus opressores, esse é o segundo episódio da Corrida Maluca, o nosso House of Cards Tupiniquim. Isso aqui não é seriado de Nutella Lama, parceiro, isso aqui é Brasa Raiz. Galera, já vai se inscrevendo no meu canal, deixando o like, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações, assim você me ajuda e não perde nenhum vídeo do canal. No primeiro episódio para esse eu resolvi fazer uma atualização de personagens. João Dória deixa de ser o PT perfeito e integra o carro dos irmãos Rocha, aqueles irmãos que ficam dando um paulada na cabeça do outro. Então, é assim que os tucanos do PSDB vêm para 2018. Na verdade, as prévias para 2018 no PSDB começaram assim que as eleições de 2014 acabaram. A Aécio Neves teve o melhor resultado da era pós-FHC e era o favorito para encabeçar a chapa de 2018. Mas aí veio a Lava Jato e acertou em cheio o senador de Minas Gerais. A Aécio ficou muito queimado e virou carta fora do baralho. Em 2016, João Dória, uma aposta do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ganhou não só as prévias tucanas para a Prefeitura de São Paulo, mas como ganhou a própria eleição em primeiro turno. Era aquela vitória que o governador de São Paulo precisava para dar aquela moral e ser o principal presidenciável tucano para 2018. João Dória teve um ótimo início de gestão em São Paulo, e sempre quando era perguntado sobre uma possível candidatura à presidência, se colocava imediatamente na figura de cabo eleitoral do seu padrinho político. Era Alckmin se consolidando para ser o presidenciável tucano em 2018. Até que o seu governo também começou a se ver envolvido em escândalos de corrupção. Era a lista da Odebrecht, era esqueminha nas obras do metrô, tinha esqueminha até na merenda escolar, meu parceiro. Enquanto o nome de Alckmin era fritado, o nome de Dória era cada vez mais especulado nas pesquisas, ultrapassando o próprio Alckmin. O prefeito de São Paulo começou a ver o seu nome sendo alavancado por movimentos de ruas, como o MBL, e ferrículos de vídeo colocando na posição de antagonista de Lula, posição que antes era ocupada sozinha por Bolsonaro. Dória então começou a considerar a possibilidade de furar fila no partido e se candidatar à presidência. Dória começou a não se portar mais como cabo eleitoral de Geraldo Alckmin. Seu discurso era firme contra o PT e pedia a saída do PSDB da base de Temer. Dória fez inúmeras viagens pelo país para articular com prefeitos de seu partido uma provável coalizão para lançá-lo como candidato a presidente em 2018. Seu nome vinha crescendo nas pesquisas, mas foi aí que Dória cometeu dois erros. O primeiro foi não perceber que ele disputava votos na centro-direita e decepcionou seu eleitorado com vários posicionamentos mais à esquerda. E o segundo foi não respeitar a hierarquia interna do seu partido. Foi quando Geraldo Alckmin articulou nesse primeiro momento a permanência do PSDB na base de Temer, numa demonstração de força. Dória se empolgou, se afogou e teve seu tapete puxado. Alckmin voltava à cena contudo. Geraldo Alckmin comanda o Estado com maior relevância no país, o maior colégio eleitoral e o coração financeiro do Brasil. Se envolveu em alguns casos de corrupção, mas não foi pego no flagra a ponto de o povo não esquecer aquilo que ele fez, quase o que aconteceu com Aécio Neves. Alckmin alcançou a presidência do PSDB para, aí sim, conduzir a saída do partido da base de Temer, mas fez o partido fechar questão a favor da reforma da presidência. Alckmin sabe que a reforma é necessária, porém impopular, e se alguém tiver que fazê-la, que seja Temer. Além disso, ele aparentemente convenceu Dória a disputar a sua sucessão no governo de São Paulo, e hoje reina sozinho no posto de presidenciável Tucano. Mas é bom Alckmin ficar atento, se ele vacilar, o que não falta é concorrente querendo ocupar o lugar dele. Alckmin vem dando declarações bem controversas, visando atingir um público mais à esquerda, que pode ficar sem Lula para votar. Alckmin provavelmente vai disputar esses votos com Ciro e Marina. Esse direcionamento do Alckmin não o faz deslanchar nas pesquisas, e mantém Bolsonaro numa posição confortável, estabelecido em segundo lugar nas pesquisas, consequentemente no segundo turno, e consequentemente sendo o antagonista de Lula. Além disso, o Alckmin tem teto de vidro, a qualquer hora a coisa pode feder para o lado dele, e acabar com qualquer sonho de presidência. O que poderia ajudar Alckmin é a ajuda da máquina estatal, que está nas mãos de Temer. Vale lembrar que desde a redemocratização, a máquina estatal é um importante aliado para uma disputa, e a máquina do PMDB permanece invicta. Porém, o PMDB pensa em lançar candidato próprio. Henrique Meirelles, nosso ministro da Fazenda, já declarou que pode ser esse candidato, mas que caso não seja, dificilmente o apoiado pelo PMDB seria Geraldo Alckmin. Meirelles já disse que desistiu de tentar entender o PSDB, e que quer como aliado alguém que se comprometa a continuar com a política econômica que ele criou. Vale lembrar também que o PMDB já andou namorando o próprio João Doria. Vale lembrar também que prego que não se destaca não é martelado. Ou seja, quem tem teto de vidro é melhor que espere até o último minuto para se colocar na posição de presidenciável. Alckmin pode ser sim o candidato de Temer, e seu nome está sendo protegido para não ser combatido. Aí, meu amigo, só acompanhando os próximos capítulos para saber. O fato é que enquanto os extremos da disputa estão ficando com Lula e Bolsonaro... Galera, são os extremos da disputa, e não os extremos do espectro político. Saibam diferenciar, pelo amor de Deus. O candidato que se colocar ali no meio tem grandes chances de ganhar. Até porque Lula e Bolsonaro, apesar de terem uma militância fiel, têm índices de rejeição muito altos para quem quer ser presidente. As chances de Alckmin aumentam se ele obtiver a ajuda da máquina estatal de Temer. Aumentam mais ainda se ele obtiver muitos votos no C10. E aumentam mais se ele disputar a presidência por um partido que tenha muitas prefeituras. Coisa que o PSDB tem. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Sim, eu disse que a eleição de 2018 está caindo no colo de Geraldo Alckmin. Só que não dá pra cravar que ele vai ser o vencedor. Porque ele é especialista em fazer tudo errado. Ele já está fazendo, e vai fazer de tudo para perder essa eleição. Um cara que tem o apelido de picolé de chuchu, vocês querem o quê? Vale lembrar que Alckmin é o cara que teve menos votos no segundo turno do que no primeiro turno na eleição de 2006. Com o tempo, a tendência é que a militância virtual supere a máquina partidária. Eu acredito que 2018 ainda não vai ser esse dia. Embora hoje a militância virtual incomode muito mais a máquina partidária do que incomodava em 2014. E quando eu falo máquina partidária, eu falo fundo partidário, doações de empresas e tudo mais. Tudo aquilo que a gente chama de estabelecimento político. Galera, espero que tenham gostado. Comentem aqui embaixo concordando ou discordando. Compartilhem esse vídeo nas redes sociais. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.